A segunda reportagem especial sobre a TV Cultura mostra as atrações inovadoras e ousadas lançadas ao longo de 45 anos. Personalidades da televisão ajudam a contar essa história. É a nossa cultura. É um programa que inovou no formato e no conteúdo. No formato, por exemplo, é o primeiro programa do mundo que não teve fundo. Ele criou uma arena romana que transforma o entrevistado num gladiador que tem que lutar contra todo tipo de pergunta que vem de todas as direções. E aí já entramos no conteúdo. No Roda Viva não existem perguntas proibidas. Fala-se de tudo. Safado! Safado, você que é safado! Safado é o senhor! Você que é safado, senhor Cavalha! Safado é o senhor! Tem que explicar o povo brasileiro! Xavier, por favor, instantinho, por favor. Os seguranças do Coerce entraram no cenário. Aí a bancada jornalista levantou pra ir embora em protesto, dizendo que aquilo era ditadura. E alguém no ponto dizendo pra mim, ó, dois minutos, um minuto e trinta, um minuto, vai voltar pro ar, vai voltar pro ar, vai voltar pro ar. A TV Cultura ousou e inovou desde o princípio, nos formatos, nos formatos, nos temas, na linguagem. O programa de estreia já dava o tom do canal, um documentário da série Planeta Terra. No mesmo dia, 15 de junho de 1969, estreava o curso ginasial, uma espécie de teleaula. Antecipar tendências e falar a língua do telespectador. Em 1969, o jovem urgente contava com a plateia para discutir assuntos da juventude. Sempre recheado com atrações musicais, que eram sensação na época. E a juventude ganhou voz com matéria-prima, no início dos anos 90. Primeira pergunta que vai acontecer aqui, diga, garoto. A ideia de fazer com que um adolescente vá a um programa de auditório e possa perguntar livremente, aí sim, transformar o programa, é talvez uma pequena, minúscula contribuição pra que haja uma interferência real do espectador no programa. Quais são as mordomias fora La Plata, salário? Mordomias gerais de um ministro da presidência da república. A vida de dona de casa me cansa, eu tô exausta. Ousadia garantida pela liberdade de criação. A gente partiu pro delírio, assim, né? Fomos inventando 500 formatos diferentes e tinha total liberdade. Tudo que eu propus e que eu inventava podia entrar no Rá-Tim-Bum, assim. Então tem os quadros mais malucos lá, né? Marcelo, professor Tiburcio, tinha uma esfinge que fazia perguntas. Tinha, enfim, os quadros são muito diversos, todos muito engraçados e foi uma experiência incrível e que só poderia ter acontecido ali. E a gente foi convocado pra criar um projeto do zero absolutamente radical, não linear, não tinha começo, meio e fim, não tinha apresentador fixo. E eu tive a sorte de ter sido chamado pelo Fernando Meirelles, o diretor-geral, pra fazer desde o primeiro tracinho, do primeiro desenho, assim, do que seria a série. As noites de domingo ficavam mais emocionantes com o Vitória. Exibido entre 1986 e 93, o programa popularizou os esportes radicais. A gente aqui promete e cumpre. Eu acho que a importância do Vitória foi mostrar pras pessoas que o que elas faziam como diversão, como lazer e até como esporte, era bonito, valia entretenimento. De alguma forma, a gente registrava isso no Vitória com uma filosofia de que na hora em que a TV foi registrar, ela passou a fazer parte do contexto. Ela influenciou e influenciaria até a forma e as performances dos atletas que a gente tava registrando. Essa mulher é de uma rapidez no elevador que olha... O Vitrine estreou no final de 89, mostrando os bastidores da mídia. Popularizou a expressão making-off. Unia irreverência, jornalismo e entretenimento. Coisas que hoje se acha ousado, né? Que é estar numa situação inusitada com o entrevistado. A gente cansou de fazer isso. Tem lá um clássico da TV Cultura, quando eu entrei na piscina com a Hortência fazendo uma entrevista. E como eu sou jornalista, uma pessoa séria, eu não posso me expor, mas porque você sabe. Por favor, vamos fazer a entrevista aqui? Gente! Em maio de 91, entrou no ar o Bem Brasil, programa de música feito ao vivo, ao ar livre. Foram 775 shows de artistas de todos os gêneros. E muito bom dia, Brasilzão! Está entrando no ar do Larino Bar o nosso PP de todos os domingos. Era totalmente descontraído e a vedete, que eu costumo dizer uma palavra antiga, não era o apresentador e nem a emissora. Era o artista. A vedete era a música. O artista fazia aquilo que ele sabia fazer lá. O pessoal do Bem Brasil é da pesada. O meu, na rua, é o prometido. A dramaturgia também tem espaço. Em 74, entrava no ar o Teatro 2, com uma proposta ousada e qualidade artística inédita para a época. Foram pelo menos 150 apresentações. A peça de hoje à noite, A Cama, é de autoria de Lígia Nunes. Ninguém fazia teatro fora do estúdio. Ao passo que nós fizemos grandes espetáculos fora de São Paulo. Sempre que possível, nós levávamos o caminhão de externa e mostrávamos um pouco mais de céu azul. Quer dizer, era preto. Era branco e preto. A trajetória de inovação fez a TV Cultura ser apontada como segunda melhor emissora do mundo. A primeira do Brasil, num estudo internacional encomendado pela rede britânica BBC. E a produção não para. Sempre tem novidade no ar. A gente está preparando uma série para o mesmo público do Castelo Artimbum, mas são outros personagens, outras histórias. Deve estrear na televisão e na internet no segundo semestre desse ano. E na próxima reportagem da série, Cal Hambúrguer e outras personalidades falam sobre as premiadas atrações educativas da TV Cultura. Não perca! Não perca! Não perca! Não perca! Não perca! Tchau!